Olá, pessoal, tudo bom com você? Um bom sábado pra você e pra sua família. Paz de Cristo esteja dentro do nosso coração, irmãos. Espero que esteja tudo bem com você, um bom final de semana. Irmãos, eu ia fazer o Carsolita hoje pra vocês. Eu tô ensaiando uma música nova do Carsolita pra cantar, mas as notícias não param, né, irmão? E a gente precisa estar trazendo pra vocês esse vídeo do Marcão de Cabreúva, que teve a um prazer de atender o ensaio, que ele mesmo falou isso, né? De atender o ensaio lá no Brás, né? Que era o sonho dele. E quando ele conseguiu se aproximar do Claudio Marsola, agora vem o golpe e muita frustração, muita decepção, porque, gente, é uma briga política mesmo, né? Quando sai o que tá na frente, não sai só um, não. Não sai só um, sai muita gente. Sai muitos, né? Muitas pessoas saem do... Não é só o Claudio Marsola que sai do poder, que perde os benefícios, que perde as mordomias, as regalias. São muitas... É grupo, né, irmão? Vocês sabem que é assim, né? Grupos. Que nem lá, cara cuiba. Quem é amigo do ancião Edson que toma conta, vai pra ministério rapidinho. Não precisa nem ser qualificado, é ser amigo, entendeu? E é assim que funciona, né? Então não é só o Claudio Marsola que está saindo. Por isso essa guerra aí, essas narrativas, discussões, vídeos dos filhos, porque tem muito interesse de muitas pessoas por trás disso aí, né? Consultoras, imprensas, né? Mostra aí muitas pessoas que vão perder muito com a saída do Claudio Marsola, e muitas que vão ganhar muito com a chegada do novo presidente, uma nova equipe de administração. E nós vamos aqui mostrar, assista até o final esse vídeo, até o final, para antes de você falar alguma coisa, assista até o final, tá? Então vamos ver aqui o Claudio... O Marcos de Cabriuva falando sobre o Claudio Marsola e ele vai tecer elogios para o Claudio Marsola. Vamos ouvir aqui. O Claudio Marsola, ele é um homem extremamente visionário, é um homem que tem uma luz de Deus, assim, não que os outros não tinham, pelo amor de Deus, não estou falando dos outros, estou falando do irmão Claudio. E a congregação, ela estava com um déficit muito grande, por quê? A congregação, a hierarquia, é pela idade dos irmãos. Um déficit muito grande? Será que era dinheiro? Então a hierarquia, irmãos, era, para vocês chegarem na presidência, eram os mais velhos, que eles têm os mais velhos do Brasil, e hoje não é mais, não é mais velho, hoje é os mais puxa-saco, né? Por quê? A congregação, a hierarquia, é pela idade dos irmãos, de ministério, entendeu? E isso já foi rompido. Você entendeu, né? O Claudio Marsola chegou ao poder, antigamente eram os mais velhos, né? Fora o golpe que deram no irmão Nicolau, que era para ser o presidente, pagaram o rapaz lá, para mentir que teve relação com ele, tiraram ele, subiram o outro. Então, era pelo mais antigo, né? Os mais velhos que chegavam ao poder. Só que o Claudio Marsola chegou ao poder, sem ser um dos mais velhos, quebrando essa tradição papal da CCB, né? Hoje, a administração, ela está se delineando para os irmãos que têm mais capacidade para administrar. Então, na segunda visão do Marcão, o Marsola é o mais capacitado para administrar a CCB. Entre todos que já estavam lá, que o Salvador já estava lá, os outros demais já estavam lá, ele é o mais capacitado, segundo a visão do Marcão, né? delineando para os irmãos que têm mais capacidade para administrar, não o mais antigo. E eu estou ficando velho, estou com quase 60 anos, e tem coisa que eu fazia de menino, que eu tinha força, eu tinha inteligência, eu tinha habilidade, na vida. Hoje, eu não tenho. O velho vai ficando ranzinzo, o velho vai ficando chato, o velho vai ficando cri-cri, o velho vai ficando impertinente, porque ele conhece a vida, entendeu? E o irmão Cláudio Marsola, ele tem uma visão, ele tem uma visão que ele entende o que é ser um menino, o que ele entende que é ser uma moça. Aquele culto da mocidade do Brás. Agora ele vai falar daqueles cultos que foram feitos no Brás, que ele juntava os ônibus, as vans de todo o Brasil, Estado de São Paulo, para encher o Brás de sábado, porque parou esses cultos, né, irmãos? Só fizeram esses cultos para lotar o Brás, porque o André Mendonça ia lá, foi na época da eleição, vocês lembram disso? Agora pararam essa discussão, né? Engraçado, né, irmão? E ele está elogiando essa atitude, só que essa atitude parou, né? Estranho, né? Porque ele entende o que é ser um menino, porque ele entende que é ser uma moça. Aquele culto da mocidade do Brás é uma revolução no Brasil. E foi fora do Brasil também. E acabou, né? E acabou esse culto, né? Por que será, né? Fantástico. Fantástico. Músico que não precisa ser socializado para tocar lá. Mocidade se reunindo, mocidade se conhecendo. Eu tenho duas filhas, já casaram. Mas a minha preocupação é minha filha casar aonde? Conhecer um namorado onde? Na balada? É, não precisa ser só na balada, né, o Marcão? Pode ser numa faculdade, pode ser numa escola, pode ser num curso, pode ser numa academia, né? Pode ser em vários lugares. Não precisa também só usar só as coisas má, os maus exemplos, para justificar. Porque casar dentro da igreja hoje, e principalmente dentro da CCB, não é sinônimo que vai dar certo. Que vai achar um cara perfeito, uma moça perfeita. Nós temos hoje um grande número de pessoas que casaram dentro da instituição CCB que estão separados, a vários casamentos de mulheres que sofrem. Então você não pode pegar o parâmetro da sua casa, da sua vida, da sua família, da sua filha, e querer achar que todos vivem isso dentro da CCB. Então hoje, hoje, infelizmente, casar com alguém da igreja não significa que a pessoa é uma pessoa boa, de caráter, boa ainda, trabalhador, respeitoso, amoroso. Não quer dizer nada disso. Não quer dizer, então, hoje que eu estou vendo aqui, hoje está mais difícil, está mais fácil hoje, infelizmente, você achar uma pessoa digna numa escola, numa faculdade, dependendo da sua religião, do que dentro das igrejas para mim hoje. É o que eu vejo. Não sei vocês, comente aí. Já casaram, mas a minha preocupação é minha filha casar aonde? Conhecer um namorado onde? Na balada? Não tem que ser dentro da igreja. Entendeu? Concordo. A crâmocidade não podia ir outro. Aconteceu em uma região muito próxima da nossa, um ancião mais antigo falou assim, era uma mocidade toda numa hora só. Espera aí, mocidade precisa conhecer gente nova. Mocidade. Precisa conhecer outras pessoas. Concordo. o pai que não deixa sua filha conhecer um moço novo é um ignorante. Verdade. Sabe? Então, agora, eu pus as minhas filhas aonde? Dentro da igreja, em lugares diferentes, conhecer o moço diferente, hoje, pela graça e bondade de Deus, as minhas duas filhas e o Marquinho também, né, o meu filho, eles casaram com o doméstico da fé. Tem que olhar também um lado, que você é do ministério, né, você onde você chega é diferenciado, o tratamento é diferente, né. O que está acontecendo hoje nas reuniões da mocidade, infelizmente, coisas terríveis que não daria nem para falar aqui, tá? 70%, 80% das pessoas que estão indo na reunião da mocidade, essa mocidade, eu tenho relatos de moças que falam comigo, coisas absurdas. Eles se juntam para beber, estão tendo relações, só não fazem relações no... onde no lugar certo, porque eles falam que é pecado de morte, mas nos outros lugares estão fazendo coisas absurdas, então, eu não aconselharia, eu não deixaria hoje minhas filhas, minha filha, meus filhos ir numa reunião da mocidade nem a pau sozinho em outro lugar, em outra região, sem eu estar olhando, não deixaria não, eu não deixaria. Entendeu? Então, eu penso que hoje é impossível, mas está havendo uma revolução muito grande na obra de Deus. Então, ele está falando aqui que o Claudio Marsola está fazendo uma revolução muito grande, né? E que não existe outro melhor para administrar esse CB do que o Claudio Marsola, né? Eu penso que hoje é impossível, mas está havendo uma revolução muito grande na obra de Deus. Entendeu? Uma atualização dos tempos muito grande. É, eu sou a favor de atualizar muitas coisas, eu sou só contra de vocês não reconhecer que esses erros que hoje vocês atualizam destruíram vidas e famílias. E essas leis e doutrinas que destruíram vida e família e até hoje tiram liberdade de pessoas que estão doentes com depressão achando que não tem mais salvação, existe até hoje em muitos lugares pessoas que estão sem liberdade até hoje que o que precisa ser atualizado que as escrituras, as leis, as doutrinas da bíblia, bíblica, vocês não praticam. Então, vocês mudam, vocês mudam o livro e a televisão, vocês liberam para praia, usar short, jogar bola, mas o que destrói vida e família que destruiu, vocês não mudam. Então, não vem essa mudança. Só está mudando a parte carnal. ...grande na obra de Deus. Entendeu? Eu penso que hoje é impossível, mas está havendo uma revolução muito grande na obra de Deus. Entendeu? Uma atualização dos tempos muito grande. Outro dia, eu estava assistindo um culto online e aí o Monclaudio Marçola fala assim que um ancião de um certo... Você vê aqui que ele rasga e elogia o Cláudio Marçola, não existe ninguém melhor lá do que ele para administrar, renovando, mudando, modernizando, atualizando, fazendo uma revolução, não existe melhor. Ele falando isso, Cláudio Marçola, não existe melhor. Então, dos que estão lá, não existe melhor que poderia estar na cadeira de presidente, né? Grande. Outro dia, eu estava assistindo um culto online e aí o Monclaudio Marçola falou assim que um ancião de um certo estado aí falou para ele Mano, acha que esse negócio de culto online é muita modernidade? Eu ouvi o Monclaudio Marçola falando isso. Aí ele falou assim Eu acho que é modernidade sim. Agora, por onda de carro, ele falou para o ancião, o ancião antigo de um outro estado, ele falou ando, então, o Monc volta a andar de cavalo, o Monc volta a andar de charrete, o Monc volta lá nos templos primórdios, entendeu? Aí o Monc vem falar comigo, o Monc quer andar de carro novo, ar-condicionado e de direção hidráulica e quer a igreja ficar nos tempos antigos? Exato. Entendeu? Eu achei uma tirada fantástica. Então você vê aqui, irmãos, que ele é a favor da modernidade, que nem ele viu aí que o ancião foi criticar o Cláudio Marçola na época do culto online era modernidade e o Cláudio Marçola defendeu a modernidade. O estranho é que ele só defende a modernidade nas coisas secundárias dessa vida. No que fazer, nas atualidades, nas coisas melhoradas, na tecnologia e na licenciatura. E no tratamento, e no cuidado do óbito, da viúva, dos enfermos, e no ensinamento básico, básico, não estou falando nem de teologia, viu? Básico para uma pessoa que vai para o ministério. Um conhecimento básico das escrituras, básico. Alguns tópicos, alguns solas, que é básico que um ministro deve saber e falar, ensinar as pessoas. Isso não tem? E sobre essas doutrinas que destruíram vidas e famílias, não vai ter? Não vai melhorar? Não vai mudar? Porque eles não querem assumir. Nem o irmão da CB falou para mim que eles reconhecem que é raro, mas eles não assumem com medo de muitos abrirem processos contra a CB. Agora eu pergunto, diante de tudo isso, você que nos ouve, que segue, siga esse canal, se inscreva no canal aí, deixe seu like e comente aí. Se inscreva no canal. Diante de tudo isso que o Marcão falou, que não existia ninguém melhor que o Carlos Marsola, com essa visão visionária, né? E agora, diante desse golpe, Marcão, dessa guerra política, né? que o Salvador pegou a cadeira do Carlos Marsola. Qual que é a sua opinião? Porque aí você estava elogiando quando estava no poder. E agora, você vai fazer vídeo dizendo que o Salvador é o melhor para estar na presidência? Quem que é mais capacitado? No meu modo de ver, de enxergar, eu vejo o Carlos Marsola muito mais ânimo, muito mais disposição do que o Salvador. O Salvador parece que já entregou os pontos e tal. ele vai atender o culto e parece que não tem ânimo. Não tem aquele... O pessoal que está na frente tem que ter vigor. Tem que ter força, tem que ter ânimo para mandar de anunciar as Escrituras, o Evangelho, falar de Cristo, com fé, com confiança, com esperança. Então, eu acho... Eu pergunto para o Marcão de Cabreúva. E agora, Marcão de Cabreúva? Vocês vão ficar calados, né? Eu sei que vocês vão ficar calados. Só estou falando... Estou sendo irônico, fazendo essa pergunta. E agora, o que você acha de tudo isso? Eu tenho certeza, irmão, que 70% não concordam do que está acontecendo lá no Brás. Mas eles vão cá, porque eles não querem perder. Eles não querem perder. Carteirinha, sabe, irmão? Carteirinha. Eu sou cooperador. Eu sou o senhor. Onde chegar, eu sou diácono, né? Eles têm prazer em pegar e... Só falta colocar na testa que eles são diácono, que eles são cooperadores. Eles não vão ficar calados. Porque eles se calam na injustiça. E quem se cala na injustiça não é servo de Deus. Não serve a Cristo. Quem se cala na injustiça faz parte dela. Porque eles não querem até que a dor seja dentro da casa deles. Até que o injustiçado seja dentro da casa deles. Eu falo aqui, isso aqui, já tu faz três anos aqui e falo, eles só vão reconhecer o trabalho dos críticos. E só vão vir pra internet reclamar, criticar, apontar os erros quando a dor for dentro da casa dele. E a gente tá vendo isso hoje. E a gente tá vendo isso hoje. Mas quem tem interesse, quem vende, quem compra, quem negocia, quem tem interesses, quem é bajulado, quem tem status, tem privilégio de ser do ministério, eles se calam. Isso não, você não é um cristão, cara. Você que se cala, você não é um cristão vendo tudo que tá acontecendo, você se cala. Mesmo você sabendo que está errado, mesmo você não concordando, você se cala, você é um covarde. Você que é do ministério, aí você é um covarde. Você não serve a Deus, você serve ao seu orgulho, ao seu ego, à sua vaidade, aos seus interesses, aos seus interesses próprios. E aí eu falo pra você, gente, pergunto pra você, Marcão, e aí Marcão, vai fazer um vídeo agora não apoiando esse golpe? Vai fazer um vídeo agora a favor do Grau de Marsola? Vai defender ele mesmo? Marcão, você vai fazer um vídeo criticando o que os Brais estão fazendo? Eu queria ver se essa coragem, mas eles não têm coragem. Eles não têm, eles têm interesses por trás. Então agora, caiu, caiu, esquece, vamos puxar saco de quem tá lá. E quem puxava saco do Marsola, fica queimado, vem outra equipe, e hoje é assim. Então eu peço pra você, comente aí, qual que é a sua opinião. deixe seu like, se inscreva no canal. Ele fez esse vídeo aí, quando o Grau de Marsola estava no poder. E agora? Ele vai vir agora, bababá, 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 ele teve coragem. Será que agora ele vai ter coragem de se posicionar? Socorro, o que tá acontecendo? É um absurdo o que fazeram com o Grau de Marsola? Esperaram ele ficar doente. Salvador ficou doente, ficou internado, ficou afastado um tempo. O Marsola não tirou ele, mas esperaram o Grau de Marsola ficar enfermo pra fazer isso aí. Qual é a sua opinião? Comente aí. É isso que eu falo, gente. É isso que me fez sair da CCB. É ver tanta injustiça, ver tanta coisa errada. Não tô falando que ninguém ali é justo, é perfeito, não. Injustiça que eles fazem no oculto para derrubar um, ficar no lugar, poder, querer alcançar o poder. E eu pergunto pra você, isso me fez, e o povo se calar na injustiça, é o que me fez sair da CCB. E ver quando a injustiça é na casa deles, você vê que eles usam em redes sociais pra poder falar do seu sofrimento, da sua dignação, do que eles passaram. Quando a dor é neles, ele sente, na família, na casa, vocês vão sentir. Eu não esperei ser na minha casa. Comente aí, deixe seu like, inscreva-se no canal, bom sábado, bom final de semana, e segunda-feira, eu faço o Carcelita com a nova música, Ele Cantando para o Salvador. Grande abraço, fique com Deus. e se inscreva-se no canal, 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 e se inscreva-se no canal,